Eu acho que dá pra dizer que por muito tempo eu tentei, assim, sabe? Eu tentei ser o melhor que dava, tentei fazer a coisa certa, tentei meio que achar um sentido pra vida, assim. Mas a vida é complicada, a vida gasta, o indivíduo gasta bastante, assim. Dá pra dizer que a vida me detonou de jeito mesmo, assim. Quando eu tava ali no chão, em Cacos, a vida veio, assim, e ainda terminou de detonar, assim, de destruir mesmo, assim. Eu não tenho muito mais o que dizer, o que sentir, assim, eu vejo as coisas, eu não sinto nada, eu não sinto nada. Eu olho as coisas assim, não dá vontade de fazer nada. Eu vejo uma pessoa pedindo ajuda, eu não sinto empatia, eu não sinto muita empatia por mim mesmo, eu não sinto nada. No começo, quando eu percebi que eu tava com isso, foi estranho, assim, foi, sei lá, o que que é isso, assim, sabe? Eu nunca fui assim, eu sempre, né, sempre tentei fazer o melhor, mas... Eventualmente comecei a aceitar que talvez isso fosse mesmo parte de mim, que isso fosse não só o meu presente, mas também o meu futuro mesmo, que não tem mais jeito, né, tá tudo perdido, tá tudo acabado mesmo, não tem mais volta pra nada mesmo. E aí é isso, não tem muito o que dizer, assim... E aí